Toda vez que eu sento pra almoçar e ligo a televisão, é batata. Ou é propaganda de absorvente, ou é propaganda de frieira, ou é propaganda de hemorróida, ou é propaganda pra pinto de velho. Puta que pariu, por que que tem que colocar esta merda sempre na hora do almoço? Durante toda a minha vida. Duas cápsulas já afiando a manjuga. O negócio já sai ali trincando. Puta merda, o cara só fala em estimulante sexual, já vem a mulher atrás. Que delícia, que delícia, hein? Uma semana, olha só, só manjuba. Manjuba comendo solta, uma semana. Toma e rola. Olha o barulho da piroca aqui. Olha aí, olha. Agora essa porra aqui, cara, é desde que eu, desde que eu me entendo por gente, cara, não é possível. Agora o mais impressionante é, por que é que tem que ser na hora do almoço? Não podia ser em qualquer outro lugar do dia, ou à noite? Por que é que tem que ser na porra da hora do almoço que você está comendo? E você tem que pensar em pinto de velho, em priquito fedorento, em pinto de velho, em pinto de velho, porra de frieira no priquito fedorento. E é morroida! Por que é que tem que ser na porra da hora do almoço?